Fala, vanzeiros e vanzeiras! Sejam bem-vindos ao canal Os Vanzeiros! Canal Os Vanzeiros no YouTube, no Instagram, no Facebook, o nosso grupo de WhatsApp, Canal Os Vanzeiros, e o nosso site também, canalsvanzeiros.com.br Você que não participa do grupo de WhatsApp, é só você pedir para eu adicionar. O meu DDD é 12981585358. Dá um toquezinho lá que eu adiciono você lá no nosso grupo, beleza? Bom, vou falar nesse vídeo aqui, quem tem direito à isenção de IPVA, vou falar sobre a restituição de IPVA, e vou falar do Indique e Ganhe. Vamos lá então, quem tem direito à isenção do IPVA? Quem tem direito à isenção do IPVA no estado de São Paulo, tá? No estado de São Paulo, são as pessoas ou empresas que fazem fretamento contínuo, contínuo, ou seja, todo dia ela faz a mesma coisa, o mesmo trabalho. Contínuo é o quê? Estudante e também fretamento de funcionários. Esses tipos de serviço dá direito a você pedir a isenção do IPVA. Então, digamos, vou dar um exemplo aqui para você entender, que eu estou aqui em São José dos Campos, Vale do Paraíba, e eu tenho uma vãzinha, tirei um alvará municipal, tá? E eu faço aqui uma fábrica, todo dia aqui dentro de São José. Pego o pessoal no bairro, levo para a fábrica e tal, eu tenho direito a pedir a isenção do IPVA daquele carro, porque todo dia eu faço o mesmo trabalho e assim por diante, tá? Outra coisa, se você faz transporte escolar todo dia, mesma coisa, mesma batida, né? Estudante, você também tem direito a pedir a isenção do IPVA. Então, o cara que tem uma vã lá de transporte escolar, com a faixa de escolar, ele tem direito também a pedir a isenção do IPVA. Digamos que você tenha uma empresa, um CNPJ, de fretamento, e você faz fretamento municipal, somente municipal, só dentro do seu município. Lá no CNPJ, marca somente lá o KINAI de fretamento municipal. Então, você tem um alvará municipal, você pode sim pedir a isenção do IPVA. Mas Valério, mas carequinha, eu faço fretamento intermunicipal. Digamos aqui, quem está aqui em São José, leva o pessoal ali para Taubaté, ele tem que ter a MTU, que aqui é a área metropolitana, mas ele faz o intermunicipal, sem problema algum. Ele tem um contrato com uma empresa, todo dia ele pega o pessoal aqui e leva para Taubaté, sem problema algum. Vamos lá, fazemos o pedido de isenção do IPVA daqueles veículos. Por quê? Porque ele faz o fretamento contínuo e ele tem MTU. E digamos um exemplo, eu não estou na área metropolitana, mas eu faço o fretamento contínuo, só que eu tenho a Artesp, sem problema algum. Você também pode pedir a isenção do IPVA do seu veículo. Beleza? Então, tanto faz na pessoa física ou na pessoa jurídica, desde que você faça o fretamento contínuo e desde que você tenha o cadastro nos órgãos que autorizam você fazer aquela atividade, você consegue pedir a isenção do IPVA do seu veículo. Valério, todo ano eu tenho que pedir isenção? Não. Uma vez que você pediu a isenção daquele veículo, ele vai ficar isento. Porque tem gente que pensa assim, ah, mas a empresa tem isenção. Não é a empresa que tem isenção. É aquele veículo que tem isenção. É aquele veículo. Se você tem casos aqui que o pessoal pega para levantar uma grana, transfere a van para outro nome ou para outra empresa, aí depois faz como se estivesse comprando de novo, para levantar uma grana. Véi, tem que fazer pedido de novo. Você entendeu? Você tirou do CNPJ, já era. Você perdeu a isenção. E é automático isso daí. Beleza? Bom, restituição do IPVA. Como é que funciona isso daí? Digamos que eu entro lá com pedido, muita gente deixa para o final do ano. Tem gente que fala assim, quando é dia 20 de dezembro, o IPVA já vai começar a vencer em janeiro. O pessoal fala assim, ô, carrega, puta, eu estou precisando de isenção de IPVA. E a gente faz o pedido, só que chega em janeiro, já está vencendo a primeira parcela. Aí a empresa paga a primeira parcela, paga a segunda parcela, paga a terceira parcela, e nada de sair em isenção, porque deixou para a última hora. Aí quando sai em isenção, aquelas parcelas, a gente tem que observar o seguinte. Vou dar um exemplo. A pessoa entrou com pedido em dezembro de 2021. Aí chegou em janeiro de 2022, ele pagou a primeira. Fevereiro a segunda. Aí em março a terceira, aí saiu a isenção do IPVA daquela van. Aí a gente tem que observar assim, quando é que é o início do benefício? Primeiro de janeiro de 2022. Então aquelas três parcelas que você pagou, nós fazemos aqui o pedido de restituição daquelas parcelas. Ou seja, aquela grana volta novamente para o seu bolso corrigido. Eles enviam uma ordem de pagamento, fugiu aqui, uma ordem de pagamento para o Banco do Brasil. Você vai lá com os documentos da sua empresa, CNPJ, contrato social, e você consegue sim sacar essa ordem de pagamento. Beleza? Agora o terceiro item aqui que eu ia comentar é o Indique Ganho. Como é que funciona? Está vendo essa notinha aqui? Cinquentão. Cinquentão, velho. Ela pode ser sua. Como assim, Valerio? Pode ser minha. Vai ver, você já tem isenção de IPVA ou vai ver, você conhece alguém que precisa da isenção de IPVA, você indicando ao canal Os Vanzeiros, indicou o canal Os Vanzeiros, você ganha cinquentão. Fala assim, ô cariquinha, tem um amigo meu aqui que ele tem uma empresa, ele não sabia da isenção de IPVA. Tem como você ligar para ele? Sim, nós vamos entrar em contato com ele. Falar nisso, anota aí, a nossa parceira de vendas aqui, a Osana, que mexe com a isenção de IPVA aqui do canal Os Vanzeiros. O telefone dela é 12-9-1-5-8-7-1-17. Vou repetir, 12-9-1-5-8-7-1-17. Você já pode entrar em contato com ela. Você acabou de ver o vídeo? Entra em contato com ela e tira as dúvidas com ela. Chama ela no zap zap aí, ó. Tá? Então, indicou o canal Os Vanzeiros. Pronto. Ó, Osana, fulano de tal quer fazer isenção de IPVA. Ele fechou a isenção com a gente, a gente manda na hora o Pix na sua conta. E, ó, Estado de São Paulo, isenção de IPVA, canal Os Vanzeiros, é nóis. Um abraço. Valeu!